Tá ao vivo no YouTube, pra quem gosta de assistir no YouTube, ok? Vamos lá. Beleza, gente, sejam bem-vindos. O pessoal tá entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo, né? Uma coisa bem comum no meio dos ilustradores. O medo, né? Tem vários tipos de medo. Mas o medo, ele tem uma raiz aí. E ele tem uma solução bem simples, né? Então, quem trabalha com ilustração, mesmo quem tá iniciando na carreira, quem tá começando como ilustrador, na carreira de ilustrador, ou pra quem já tá na caminhada, né? Tipo, eu já tô trabalhando com ilustração, independente, né? As pessoas sentem medo, né? Medo de fazer os desenhos, medo de gastar material. O pessoal do YouTube tá entrando também. Legal. Ó, agora eu tô conseguindo ver os comentários direto aqui de vocês. Então, se vocês forem tendo comentários, forem tendo dúvidas, já vão mandando aí, que a gente vai gravando aqui pra poder fazer a live. Eu mandei uma enquetezinha lá no meu Telegram, e o maior medo que ganhou, assim, com 40% da votação foi o medo de fazer desenhos e não ficar bom. Então, assim, o desenho... Ó, Fábio, Mazei, tudo bem? Então, assim, o medo de não saber fazer um desenho e ficar bom, ele é muito comum, né? Porque a ilustração, ela é infinita. A ilustração, ela é uma coisa muito complexa, né? Se a gente parar pra pensar, a ilustração é um trabalho muito complexo, porque ele demanda técnica, ele demanda criatividade, ele demanda tempo, ele demanda investimento, ele demanda cursos, ele demanda planejamento, ele demanda o que mais? Às vezes, uma mentoria, uma comunicação com outros ilustradores, ele demanda uma série de coisas, né? A ilustração, ela tá rodeada de uma série de fatores que vão levar ao resultado final, né? Que é a ilustração, que é a criação do artista, que é a criação do ilustrador. Boa noite, gente, vamos entrando. Boa noite pro pessoal do YouTube. Então, assim, é muito natural, porque são, olha quantos fatores eu coloquei aqui, pelo menos uns 10, tá? Pelo menos uns 10 fatores que são variantes na construção, na elaboração de uma ilustração, certo? Então, são muitos fatores, tá? E dentro do fator técnico, você tem que ter um repertório, você tem que ter uma influência gráfica, você tem que ter artistas de referência, você tem que ter uma técnica legal, consolidada, nem que seja uma técnica inicial, você tem que ter criatividade, né? E dentro da técnica, ainda você tem que ter um conhecimento básico de silhuetas, de aplicação das formas, de movimento, de desenho gestual. A gente falou isso essa semana toda, né? Que passou a semana passada, a gente, pra quem perdeu, a gente teve live da terça até domingo, praticamente todos os dias, acho que só sábado que não teve live, falando só sobre desenho gestual. Por quê? Porque é uma técnica que vai dar aquele fundamento, aquela base, né? concreta, pra que o ilustrador consiga dar movimento, que ele consiga dar vida aos seus personagens. Então, você vê, a gente ficou uma semana falando só sobre isso, e a gente entrou, assim, foi uma gotinha do assunto, né? Não conseguimos nem aprofundar muito no assunto, porque é um tema muito extenso, né? É um tema que requer muito estudo, muito diálogo, muita prática, muita pesquisa. Então, assim, quando você vai fazer uma ilustração, tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. Você tem que sempre lembrar disso. Que, primeiro, não é simples, mas é possível, né? E outra, você tem que lembrar em que nível que você tá. E aprender a trabalhar com o nível em que você se encontra. E não tentar trabalhar no nível de outra pessoa. Porque isso vai gerar uma frustração muito grande, tá? Então, é muito comum a gente pegar um desenho. Isso é um medo que paralisa, né? Você pega lá uma ilustração no Pinterest, uma ilustração no... Enfim, no... No Instagram, no Behance, enfim. E aí você vê aquela ilustração, você deseja ela, você fica empolgado com ela, aquela ilustração te inspira, e aí você resolve fazer essa ilustração, não necessariamente copiar a ilustração, você decide só se inspirar nela e tentar fazer com seus próprios traços. E aí você tem que criar essa desconexão e saber quem você é e o que você tá fazendo. Pra quê? Pra que você não fique desestimulado, pra que você não fique frustrado comparando o seu desenho com o desenho do artista que tá te inspirando, tá? Então, acho que esse é um ponto muito importante pra gente não se comparar. A gente nunca se comparar com outro artista, a gente nunca comparar o nosso resultado com o resultado de outro artista, tá? Outra coisa, tem campo, quando algumas pessoas me perguntam, né, se tem campo pra ilustração, pra mercado, se tem campo pra ilustradores. Gente, tem campo. Ontem a gente fez uma live falando só sobre agências de publicidade no curso do Gigante Ilustrador, e assim, a unanimidade, assim, do pessoal das agências que tava falando é que tem muito, muito campo pra ilustrador, porque tem pouco ilustrador bom, pouco ilustrador profissional. O que é um ilustrador profissional? Não é só aquele ilustrador que sabe desenhar, que sabe aplicar uma aquarela, que sabe aplicar um lápis de cor ou criar um personagem. Não, é um conjunto, como eu falei, é um conjunto de fatores. É um ilustrador também que sabe se relacionar, que sabe responder o e-mail, que tem uma comunicação agradável, que saiba atender um cliente, que saiba dar soluções pra um trabalho. Porque quando você pega, por exemplo, um livro infantil pra fazer, de repente você tem vontade de trabalhar com o livro infantil. No livro infantil, é um trabalho de dois autores. É um trabalho de dois autores. Tem o escritor e tem o ilustrador. O ilustrador entra no livro infantil como um co-autor, porque ele vai interpretar o texto do escritor e vai transformar isso em imagem. Ele vai dar uma concretização, uma visualização gráfica desse texto. E isso é muito importante. É importantíssimo. É um trabalho fantástico. Quando você pega um texto de alguém e você transforma em desenho, basicamente é isso que a ilustração faz. Ela pega uma narrativa e transforma essa narrativa em imagem, em ilustração, com personagens, com ambiente, com cenário, e etc. Então, assim, voltando lá ao medo principal que eu recebi nas mensagens, nas enquetes hoje. O medo de não conseguir fazer um desenho bom, de ter medo do resultado final. Então, como a gente falou, primeiro, não se compare. Não se compare em hipótese alguma. Segundo, saiba em que nível que você está. Se você é um iniciante, então não espere um resultado profissional no seu trabalho. Saiba reconhecer as etapas em que você se encontra de ilustração. Saiba reconhecer as suas qualidades, porque todos nós, todo mundo tem qualidades, tem pontos fortes, tem pontos fracos, então você pode fazer uma lista, você pode pegar um papel agora, enquanto eu falo, e começar a pensar quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Acho que é até legal vocês comentarem aqui no chat. o que você considera como ponto forte e ponto fraco como ilustrador, mesmo você sendo iniciante ou você sendo profissional. Por quê? Porque quando você sabe qual é o ponto fraco, por exemplo, você vai fazer um desenho, você tem um desenho cartoon legal, vamos supor. Você está lá com um desenho cartoon, está fazendo uns desenhos, está se divertindo, etc. Daí, de repente, surge a oportunidade de fazer um desenho de um cara forte, de um personagem fantástico, de um super-herói, alguma coisa nesse sentido, que vai te exigir um conhecimento de musculatura. E aí, de repente, esse é o teu ponto fraco. Por quê? Porque, de repente, você não parou de estudar, você não parou para estudar você não parou para estudar a figura humana, né? Então, o que vai acontecer? Naturalmente, você vai ter uma insegurança, você vai ter receios, você vai ter dúvidas. E aí que entra o medo. Porque daí você vai falar assim, por onde que eu começo? Por onde que eu começo a fazer esse meu super-herói? Aí eu reforço a base. Você vai começar pela silhueta, definindo qual que é a silhueta do personagem, como que você vai trabalhar essa silhueta desse cara fortão, se ele vai ser mais carturizado, se ele vai ser mais realista. E depois, você vai pensar no gestual. Daí volta lá aquela questão do gestual. E daí, quando você tiver esse personagem, essa silhueta mais ou menos esboçada, com o gestual que você imaginou, de repente ele saltando, de repente ele soltando uma teia, de repente ele levantando um carro, e aí vem a narrativa. Isso que eu estava falando agora há pouco. Da narrativa, da história. Não adianta você falar assim, vou fazer um cara fortão. Se você pensar que vai fazer um cara fortão, vai ser só um desenho na folha. Vai ser só um desenho na folha. De um cara fortão, de repente mostrando o bíceps, ou fazendo uma pose. Agora, quando você pensa numa história, vou fazer ele levantando um carro, que tem uma família embaixo do carro, ele está salvando a família, e aí isso já remete a uma história, você já consegue visualizar melhor essa ilustração. Ok? Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre medo, para a gente quebrar essas barreiras do medo. Como é que a gente faz isso? Se eu demorei muito para ter um estilo, eu acho que eu peguei estilo muito cedo, sabe? Eu sempre escolhi meu estilo já desde cedo, que era um estilo mais cartoon, mas ao mesmo tempo eu fui obrigado a estudar bastante figura humana, bastante desenho de anatomia, de desenho de observação, de modelo vivo. Eu me envolvi bastante com HQ também, no início da minha adolescência. Então eu acabei pegando essa bagagem de HQ e hoje eu adapto todo esse conteúdo para um estilo mais... Eu tento trabalhar no estilo mais minimalista, tá? Um trabalho mais minimalista, com curvas mais curvas, sobrepondo com quinas, uns traços mais simplificados, tá? Com exceção, às vezes, quando eu quero trabalhar realmente o realismo dentro do cartoon, aí eu começo a encher de textura, de luz, de sombra, de detalhezinhos e etc. Então depende muito do... Do que eu estou trabalhando. Se eu vou fazer um cartoon de humor, eu tenho um traço para isso. Se eu vou fazer um super-herói, eu tenho um traço para isso. Se eu vou fazer uma ilustração infantil, eu tenho uma meia dúzia de traços para fazer livro infantil. Então, assim, eu acabei desenvolvendo vários estilos e conforme o trabalho que eu vou fazer, conforme a situação em que eu me encontro, eu aplico um estilo ou outro, tá? Isso não tem problema nenhum. Você não precisa ter um estilo para tudo. Você pode ter um estilo para tudo, né? Você pode decidir ser um super-especialista, mas você pode também ser um cara bem versátil, né? Vamos ver umas perguntas aqui no YouTube, que o pessoal está conversando bastante aqui. No Instagram, o pessoal está meio quietinho hoje, não sei o que está acontecendo. Vamos lá. A gente vai aprender a desenhar hoje? Vai. Quando a gente entende determinadas questões em relação à ilustração, a conceitos, a desenho, isso também faz parte do aprendizado de desenho. Legal, tem gente pintando desenho enquanto você escuta a live. Uma boa, né? Você pegar um papel aí, enquanto eu fico falando, porque basicamente dá para pensar que isso é um podcast, então vai lá, pega o papel, não precisa ficar me olhando aqui na câmera, e daí você vai desenhando e vai tendo ideias aí, vai anotando coisas também, vai anotando o que eu vou falando, porque isso aí é bem importante para você conseguir dar uma evoluída na sua carreira, para você dar uma impulsionada aí nos seus desenhos, ok? Acho que está todo mundo com medo hoje, né? No Instagram aqui, por isso que ninguém está falando. Então, aqui, a Fábio Mazei, cobrando a presença da turma 1. Cadê a turma 1 do mestre ilustrador? Pessoal da turma 2, turma 3, vamos lá. Qual a diferença em desenho gestual para desenho contínuo? Eu falei isso lá na semana em desenho gestual, Luiz Felipe. Inclusive, deixei comentários, depois a gente fala sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre medo. Como você sabe o seu nível? A Naquiel perguntou. Ué, o nível você vai saber em relação ao seu tempo de experiência, né? A quantidade de cursos que você fez. Então, eu, por exemplo, eu fiz... Já perdi as contas de quantos cursos eu já fiz. Eu fiz muitos cursos, muitos workshops, né? Muita palestra, muita masterclass. Participei de muitos eventos presenciais, online. Dei muitos workshops também. Como professor, faz mais de 20 anos que eu também leciono. E aí vai depender também da quantidade que você desenha, né? Ó, a Gabriela aí da turma 1, legal. Ilustra Almeida. Então, assim, o nível vai depender muito do quanto que você desenha. Quanto mais você desenha... Isso eu não tô falando que você tem que desenhar 8 horas por dia, tá? Mas, de repente, se você tem uma rotina de 1, 2 horas por dia, com certeza, você vai colher muito. Mas muito mesmo, assim, em questão de 6 meses, um ano... Nossa, um ano é excelente, assim. Se você conseguir manter uma constância de desenho, 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia... Nossa, em um ano você vai estar voando, vai estar cheio de desenho na pasta. Vai estar, sabe? Já vai estar trabalhando, já vai estar pegando encomenda. Então, é muito rápido. A evolução é muito rápida. Ó o Sidney aí também. Legal. A galera tá aí, em peso. Se o gestual deve ser usado como uma etapa de esboço. Pode ser usado como etapa de esboço. De treino, soltar a mão. Quando você... Se eu faço desenho, eu vou ver uma foto de outros desenhos. Isso é copiar? É copiar, né, Maria Luíza? Quando você olha o desenho de uma pessoa, você faz igual, você tá copiando. Tá? O ideal é que você tente fazer no seu traço, explorar o traço. Eu vou mostrar um desenho que eu tava fazendo hoje à tarde. Tá? Eu vou mostrar aqui do meu... do meu sketchbook aqui, ó. Eu tô... Eu gosto do traço minimalista. Eu tava estudando o traço do Samurai Jack, que é um traço que eu gosto muito. Então, eu tava assistindo o Samurai Jack e fazendo alguns desenhos baseados no Samurai Jack. Mas eu não tava copiando. Eu tava me inspirando no traço. Ok? Fazendo do meu jeito. Então, aqui eu fiz o pai do Samurai Jack. Aqui eu fiz alguns Samurai Jacks também no lápis de cor. tentando entender como é que ele trabalha a mão deles. Alguns monstros, né? Alguns vilões. Tá? Alguns... Armadura de Samurai também, que é uma coisa que eu tenho muita dúvida, assim. Como é que trabalha a armadura de Samurai, né? E aqui um Samurai Jack meio nervoso aqui. Que é um vilão lá da temporada 5. Tá? Então, é... Tenta não copiar. Ipsis Littres, tá? Beleza. O que mais de pergunta? Ó, uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu vou responder. O Luan Santos tá perguntando em relação ao curso, tá, gente? A gente abriu a terceira turma do Mestre Ilustrador. Essa semana, a gente abriu as inscrições. E amanhã, a partir de amanhã, vai liberar o boleto parcelado. Então, você pode fazer esse valor de amanhã, vai estar com um desconto de R$963,00, tá? Um desconto de R$963,00. Dá pra fazer em 12 parcelas de... Esqueci agora, mas dá pra fazer em 12 parcelas no cartão de crédito. Não dá 12 parcelas de R$50,00, se eu não me engano. E você pode parcelar no boleto também agora. e quem se inscrever amanhã vai receber o sketchbook, tá? Esse sketchbook aqui que a gente fez especialmente pra turma 3, ok? Pra quem não viu ainda, esse sketchbook do Jack Skeleton pintado à mão aqui, a guache, foi pintado no guache, ok? Então, é... E pra quem se inscrever hoje ainda, tem um desconto maior de R$1.003,00, tá? Até a meia-noite de hoje, quem se inscrever, desconto de R$1.003,00. Dá pra parcelar em 12 vezes. O boleto só dá pra parcelar a partir de amanhã, ok? Mas vamos voltar lá, vamos voltar ao negócio do medo aqui, né? Ó, o pessoal falando aqui que o medo do esboço ser melhor que a Lineart. Isso é legal, isso é uma pergunta, isso é um medo legal. Que... Normalmente no esboço, a gente fica mais solto, né? A gente trabalha de uma maneira mais livre, né? De uma maneira mais divertida, assim. A gente vai lá, suja o papel, enfim, solta o traço, né? Se ficar ruim, já faz outro desenho do lado. Então é um negócio mais dinâmico, assim, é uma coisa mais solta mesmo, né? O esboço é pra ser um traço mais rápido e divertido. Aí, quando você vai pra Lineart, ele exige um pouco de... Um pouco não, né? Muita experiência, muita coordenação motora, muito treino, né? Muita prática. E daí, nesse momento, pode bater aquele nervosismo, assim, de você falar, putz, eu vou fazer aqui seu real traço, aí já fica com aquela mão meio dura, e daí a linha já não sai, aquela curva já não sai tão curva, já começa a tremer, então isso é muito natural. Como é que você vai contornar esse medo? Com prática, tá? Em relação a esse problema da técnica de arte final, pra você manter a espontaneidade de um traço de esboço na arte final, demanda muita prática, muita prática, gente. Então, com relação a isso, não tem solução, assim, existem algumas técnicas pra você firmar a mão, né? A galera até brinca, né? Vou tomar uma cachaçinha pra firmar a mão, etc., mas existem umas técnicas de exercícios de coordenação motora pra você firmar a mão. Mas 99% é prática, tá? É prática. Então, tem que pegar e encarar a arte final como se fosse um esboço também. Uma coisa divertida, uma coisa solta. Adaptar, criar uma linguagem de arte final, de repente você vai passar um nanquim, já começa a desenvolver uma linguagem do teu nanquim que case com o teu esboço, com o tipo de acabamento que você quer dar, ok? E começa a experimentar as ferramentas. A gente vai falar também do medo de gastar material, que é muito comum, né? Então, eu vou colocar aqui o exemplo, por exemplo, de pessoas que falam, ah, mas eu tenho materialzinho lá, eu não tenho dinheiro pra comprar material importado. Gente, vamos parar pra pensar. Você vai comer uma pizza, vou falar da pizza porque eu acabei de comer uma pizza, mas foi caseira, foi uma pizza caseira, feita na frigideira, bem gostosa, que minha esposa fez. Então, assim, uma pizza, se você for pedir lá no iFood, na média de 50, 70 reais uma pizza, certo? Quanto custa uma caixinha de 12 cores de um lápis de cor, de um lápis de cor permanente, top, importado, da Derwent, que é uma marca fantástica com 12 cores, 120 reais, 120 reais. Então, assim, se de repente você consegue economizar em alguma coisa que não é prioridade, por exemplo, um delivery, uma comida delivery, uma festa, você deixa, você abre mão de uma festa, de um shopping, que você de repente tá afim de comprar uma camisa ou um livro, alguma coisa assim, pra investir em você, na sua formação como ilustrador, aí você vai guardar esse dinheiro e vai falar, não, eu vou colocar esse dinheiro no meu material. E esse material, uma caixinha de lápis de cor, de 12 cores, você consegue fazer muita coisa, muita coisa. Você tem material aí pra um, dois anos, fácil, fácil, fácil. Você consegue ficar usando essa caixinha durante um, dois anos, fácil. E quando for acabando, uma ou outra cor, você ainda pode repor ela avulso. Você vai pagar aí entre 10 e 15 reais um lápis desse importado avulso. Então, assim, e outra, você vai poder pegar trabalhos com isso, você vai poder fazer trabalhos. Então, não pode ter medo de gastar material e não pode ter medo também de investir dinheiro na sua formação. Não pode ter medo de investir dinheiro na sua formação, ok? Tem que priorizar a sua formação, os seus cursos, ter uma mentoria, ter um professor que te acompanhe, que faça você acelerar todo esse processo pra você se qualificar de uma maneira profissional, pra você estar atuando. Assim, em questão de primeiro trabalho que você pegar, você já pagou teu curso, mais um trabalhinho ou outro, você já pagou todo o teu material. então é muito rápido, muito rápido. O retorno no campo da ilustração, ele é muito rápido. É questão de um ano, assim, de dedicação, você já tá num nível bem legal pra começar a encarar o mercado de trabalho e se você tiver com um material bacana na mão, você vai oferecer um bom serviço, vai começar a pegar uns clientes pequenos, pequenos, com prazo bacana, com segurança, e aí você também, se você tiver uma mentoria, você vai atrás do seu professor e vai falar, professor, peguei aqui um orçamento e tal, de uma ilustração pra uma página de um livro, ou pra capa de um livro, ou pro livro didático, ou criar um personagem lá pro avatar do garoto, lá do Instagram dele, ele quer que eu crie um post lá pra ele no Instagram dele, que ele quer dar lá cinco dicas de como nadar melhor no mar, e aí ele quer fazer um desenho de um menino com uma roupa de tubarão e não sei o que, e aí, de novo, falando da narrativa, da história, e aí você vai lá e pensa, quanto que eu cobro, como é que eu faço, e aí um mentor, se você tiver um mentor por trás, ele vai te ajudar em toda essa questão de como você negociar, como você responder esse e-mail, como você, de repente, se resguardar pra que você não tenha problemas em relação à contratação dele não te pagar e esse tipo de coisa, então, assim, são muitos, por isso que o desenho, a ilustração, quando a gente começa sozinho, dá muito medo, dá medo da técnica em si, a gente tem muito medo de colocar o lápis no papel, de fazer o desenho acontecer, de fazer as ideias aparecerem no papel, isso é um medo muito normal, que é um medo não só do iniciante, mas é um medo também dos profissionais, porque o cara pega aquele papel em branco e ele fala assim, agora, desenha aí um tigre com asas e ele tá lutando com um dragão de fogo, e no meio tem um castelo no fundo com os espinhos e não sei o que, enfim, os projetos, são as ideias que vão sendo colocadas e o ilustrador tem que resolver, e aí por onde começar? Então, por onde começar? Pelo processo, pelo processo de pesquisa, você ir lá pesquisar sobre, de repente, sobre castelos, sobre castelos na Europa, sobre castelos italianos, castelos ingleses, e aí você faz uns estudos de observação desses castelos, de repente você pega umas imagens lá, se inspira na Bela Adormecida, pra você pegar artes do, como é que é o, não é Edward Murbridge, como é que é o nome do cara que, Ernie, Ernie, Ernie Ernie, Ernie Ernie, eu tô esquecendo o nome agora, mas o artista conceitual da Bela Adormecida, quem puder pesquisa aí, posta no chat. Então, assim, são vários processos, né, que você vai trabalhando, tem uma pergunta aqui, o medo do bloqueio criativo. O bloqueio criativo vem dessa falta de narrativa, Juca. Pra mim, o bloqueio criativo, ele vem dessa falta de narrativa. Quando você tá sem narrativa, quando você não tem apoio, a ideia tá sem uma história, aí vem o bloqueio, tá? Então, sempre pensa na história, qualquer coisa que você falar, ah, eu vou falar de um coelho, ah, o bloqueio criativo também vem da falta de técnica, tá? Então, são essas duas coisas, a falta de embasamento técnico, de qualificação técnica, por isso que eu insisto tanto que vocês façam o curso, tenham o professor, tenham o mentor, quem quiser tá convidado, a gente tá com a turma 3 aí, do mestre ilustrador aberto, com desconto, bem bacana, você vai evoluir muito mais rápido, então tenha, busque embasamento técnico, busque formação, porque isso vai fazer com que muitos medos que você tem desapareçam, assim, que fiquem muito mais tranquilos de levar, mais fáceis de resolver, que você sofra menos, que você se divirta mais com o seu desenho, pra que você se realize, pra que você tenha saúde mental, saúde, tudo, espiritual, que você consiga fluir no desenho de uma maneira mais feliz, mais alegre, mais divertida, né, isso que eu busco sempre trazer pros meus alunos, então, em relação ao fundamento da técnica, pra quebrar esses medos. E o, falta da narrativa, a narrativa é que vai embasar a criação, então, quando a gente fala, sei lá, coelho, aí você fala, beleza, coelho, aí quando, você vai desenhar um coelho, um coelho pelo coelho, beleza, você vai lá, pega umas referências de coelho, fica exercitando silhueta criativa, variações, mas quando eu começo a falar de um coelho carteiro, já começa a mudar, porque daí eu tenho que pensar na roupa dele, eu começo a pensar na mala dele, de carteiro, no bonezinho, no chapéu dele, se ele é um carteiro das antigas, que de repente ele usa uma gravata borboleta, né, qual que é a época em que ele vive, opa, falou de época, já estou colocando uma temporalidade aí, já estou trabalhando a narrativa desse coelho, né, e aí ele está entregando uma carta na casa de um outro coelho, ou ele está entregando a carta na casa do porco, de repente, como é que é a casa desse porco, né, se é um porco, um porco sujo, ou não, se é todo mundo civilizado, o porco de roupinha, de repente o porco está de pijama lá e chinelo, pegando o jornal do dia, então veja como a gente coloca uma ideia, um conceito, uma palavra, e a gente começa a trabalhar a narrativa, por isso que eu falo muito assim, que eu brinquei, né, quando eu estava lançando agora a terceira turma do Mestre Ilustrador, eu falei, não, chega de desenhar, gente, é porque eu quero que vocês parem de pensar em desenho e comecem a pensar em ilustração, tá, pensem em ilustração, porque a ilustração ela está ligada à narrativa, e quando você pensa em narrativa, a criatividade corre solta, a criatividade corre solta, aí o que que você faz? Você faz a técnica correr atrás da sua criatividade, e para a técnica poder alcançar a velocidade da tua criatividade, você precisa ter um embasamento técnico muito forte, você precisa de técnicas muito, muito fortes, muito consolidadas, assim, a técnica de trabalhar a silhueta, saber gerar alternativas de silhueta, a técnica do concept art, do character design, do model sheet, do manual de padrão do personagem, das expressões faciais, do desenho gestual, do desenho volumétrico, de uma perspectiva cônica, o que mais? São os fundamentos, os fundamentos, uma composição, né, de você saber trabalhar os planos, os enquadramentos, pensar no movimento da câmera, ah, mas eu tô falando de ilustração, sim, mas ilustração é como se fosse um quadro do cinema, se você pensa uma ilustração como se fosse um quadro do cinema, você já desenha com um diferencial muito maior, muito maior, né, então, pelo menos, é esse o raciocínio que eu tento trazer pra qualificação dos meus alunos, tá, pra vocês que participam das lives, pra vocês que estão nas turmas aí do mestre ilustrador, pessoal do gigante ilustrador também, né, então a gente fala muito sobre isso, sobre conceito, né, essa é a palavra que você tem que anotar aí e lembrar sempre dela, da palavra conceito, da palavra narrativa, essas palavras tem que, tem que estar na sua mente, daí toda vez que você sentar na frente do papel, você vai se perguntar, não o que que você vai desenhar, mas o que que você vai ilustrar e qual que é a narrativa dessa ilustração, tá, mesmo que seja um simples personagem, mesmo que seja um diabinho com um garfo assim na mão, dando risada, mas eu já tô colocando história aí, o diabinho, o garfo, dando risada, ele tá dando risada do quê, né, então assim, você começa, a sua imaginação começa a trabalhar, ok? Vamos ver o que que tem aqui de comentários, tem um comentário na caixinha aqui do Instagram, nossa, tem vários comentários na caixinha do Instagram, comentário de não ficar tão bom quanto na minha cabeça, isso a gente falou um pouco, né, de você ter uma técnica bem forte, bem consolidada, pra que você consiga ter uma, consiga estar com a mão treinada e desenhar exatamente, ilustrar exatamente aquelas formas, aquelas ideias que estão na sua cabeça, e isso demanda muita prática, muita técnica, então isso vai fazer com o tempo e com técnica, vai fazer com que você consiga soltar a mão, você consiga se libertar mais, se divertir mais e fazer desenhos que estão na sua cabeça direto pro papel, tá? Então vamos lá, mais perguntas. A Carol disse que não é bem um medo, mas sim uma expectativa do desenho sair como eu pensei, daí a mesma coisa, né, medo de ficar feio, então é isso que eu falei, né, o medo de ficar feio tem um pouquinho em relação ao aquecimento da mão, né, quando eu vou começar a desenhar, eu sempre procuro fazer um aquecimento da mão, então esse meu caderno que eu mostrei pra vocês, o meu caderno vermelho, eu trabalho muito o desenho de aquecimento da mão, então eu faço desenhos na caneta nanquim direto, ou desenhos no lápis de cor direto, então eu procuro, eu pego lá umas fotos de umas pessoas, ou eu pego um desenho de algum artista que eu gosto pra poder exercitar, e aí você pega e começa a desenvolver, você começa a desenvolver esboços soltos, né, e durante aquela primeira, primeiros 20 minutos, meia hora, você fica desenhando sem se preocupar com o resultado final, e aí você vai começar a soltar a mão, e depois disso você vai estar com o traço aquecido, aí você parte pra narrativa, pra ilustração, pro tema que você quer abordar, ó, esse medo aqui é interessante, de ficar empacada num traço pouco chamativo ao público, é, vocês têm que acreditar, vocês têm que ir atrás daquilo que te realiza, tá, e não atrás daquilo que o povo quer, ok, porque senão você vai ficar numa busca infinita, porque os públicos são infinitos também, tá, então assim, você pode adotar o estilo de um estúdio, você pode fazer isso, de repente você fala, não, eu quero ter um traço Disney, eu quero ter um traço Pixar, eu quero ter um traço Cartoon Network, do laboratório de Dexter, né, assim como eu mostrei aqui uns desenhos do Samurai Jack, que é um traço que eu gostaria de absorver pra poder fazer as minhas ilustrações, então assim, você pode escolher incorporar traços pro seu desenho, pra que você monte o seu portfólio pra que você seja identificado por esse traço autoral que tem influências, então quando eu falo de absorver o traço de outros artistas, é de você ter influências, ok, e aí, se influenciando, você vai montando o seu portfólio de traços autorais, certo, e com o tempo você vai conquistando o seu público, tá, você vai acertando a mão, você vai conquistando o seu público, você vai, vai evoluindo, né, e as pessoas vão naturalmente gostando do seu trabalho, então acho que não dá pra ficar pensando no público, né, se vão gostar, se não vão gostar, né, nem todo mundo gosta do meu trabalho, né, tem gente que me critica aí na internet, uns haters, mandam mensaginha mal educada, e eu não tô nem aí, né, o cara pode falar o que quiser, ele não é obrigado a entrar no meu Instagram, ele não é obrigado a curtir meus trabalhos, então assim, eu faço aquilo que eu acredito, eu estudo aqueles desenhos que eu gosto, eu procuro ter uma técnica, estudar bastante, me formar, ter bastante embasamento técnico pra eu poder realizar as minhas ilustrações, pra eu poder ficar cada vez mais seguro, né, do que que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, experimentar bastante material, então não ter medo lá, pô, tô com vontade de começar, então qual material começar? com um lápis de cor, é um material tranquilo de começar, uma aquarela, um grafite, um nanquim, se você estiver trabalhando uma pegada mais branco preto no branco, né, então assim, começar a pegar os materiais, eu, por exemplo, agora, tô nessa busca de melhorar o meu guache, o meu pastel seco, o que mais? As minhas hachuras, né, eu sempre procuro buscar um pouco da melhorar as minhas hachuras, apesar de eu já estar satisfeito com elas, eu já tenho uma linguagem, um estilo, tá tudo certo, né, faço hachuras desde os meus 11 anos de idade, aí, trabalhando com isso, então, é, mas eu tenho essa, essa vontade de estar sempre estudando, de estar sempre melhorando, e aí as pessoas se identificam naturalmente com o trabalho, elas se inspiram no meu trabalho naturalmente, e aquelas que não gostam, tem o botãozinho ali, ó, unfollow, deixar de seguir, é só clicar lá e tá tranquilo, não tem crise, não tem inimizade não, tá, então não se preocupem com querer agradar gregos e troianos, o que você tem que fazer é quando você tiver um trabalho realmente, que você tiver que atender um briefing, que você tiver que atender um pedido de um cliente, aí sim, você tem que atender as expectativas e as, as direções de um trabalho, de um briefing, daí, você tem que agradar um cara que é o teu chefe, que ele tá te contratando, uma pessoa que tá te contratando, ele tá pedindo pra você gerar um resultado específico, tá, então é outro assunto, esse é um outro assunto, tá, é um assunto profissional, eu tô falando aqui também pra ilustradores que nem entraram no mercado de trabalho, pra que estão iniciando na carreira, ok? Então vamos lá, deixa eu ver umas perguntinhas do YouTube aqui, quando eu falo da posição da câmera, se refere à perspectiva, Arthur perguntando, sim, você pode ter um posicionamento de câmera com perspectiva ou sem nenhuma perspectiva, fazer um trabalho totalmente flat, né, totalmente chapado, como você pode fazer quebrando as regras da perspectiva, tem um cara que eu adoro o trabalho dele, vocês devem conhecer com certeza da Warner Brothers, o... ai meu Deus do céu, não é Campbell, já vai vir o nome dele aqui na minha cabeça, já vai vir o nome dele, o Nobles, Nobles, tá, o Nobles, esqueci o primeiro nome dele, mas o Nobles é um cara que fez aqueles cenários maravilhosos do Pernalonga, que ele faz toda uma ópera, aqueles laboratórios de cientista maluco, não sei o que, e ele deformava, assim, a perspectiva, ele colocava numa mesma ilustração vários pontos de fuga e fazia distorções, etc, por causa daqueles cenários contínuos, né, que o personagem percorria distâncias cumpridas, assim, ao longo do cenário, então, assim, você pode ter um embasamento de perspectiva e você pode pegar tudo isso e jogar fora no lixo e trabalhar distorcendo tudo isso da sua maneira, tá, você pode desenhar com um traço como se fosse o traço de uma criança, né, simulando a linguagem de um livro infantil com um traço de criança, sem perspectiva, né, você coloca uma mesa em vez de virada assim na perspectiva vis de frente, você coloca o tampo da mesa vis de cima, mas as pernas estão vistas de frente e o personagem tá vis de frente e os pratos estão vis de cima e eu já vi várias ilustrações assim e eu acho fantástico, sabe, eu acho fantástico, então, assim, precisa ter o fundamento, precisa ter a técnica, mas conforme você vai evoluindo e você vai ganhando maturidade e a maturidade só vem com o tempo, com a experiência, com a troca de informações, de experiências com pessoas mais experimentadas, com professores, com mestres, né, por isso que vocês têm que ter contato com pessoas que estão mais à frente, pra que elas abram a cabeça de vocês, pra que elas te mostrem pequenos detalhes que vocês podem estar abordando na ilustração, porque não tem uma verdade universal, essa é a questão, não tem uma verdade única em relação ao desenho, à ilustração, existem vários caminhos e esses caminhos são infinitos, são individuais, você vai escolher o seu e você vai trilhar o seu, você vai pegar um pouco daquilo que você acha importante de cada lugar e vai construir a sua carreira e é uma carreira, é uma carreira, então você não pode ter pressa, tá, o que você tem que ter pressa é de pegar o arroz com feijão e isso você tem que ter um pouco de pressa, e como é que você pega o arroz com feijão? Fazendo um curso, tá, fazendo um curso, você acelera o arroz com feijão, você já se qualifica, já pega uma técnica de criação de personagem, de volumetria, de luz e sombra, você já vai, ó, passando esse assunto mais rápido, pra quê? pra que você já possa ir desenvolvendo as suas próprias ideias, as suas próprias ilustrações, ok? Vamos lá, o que mais que o pessoal tá aqui falando boa noite, júnior? O que mais? O meu ponto fraco sempre foi mãos e pernas e pé, isso é o ponto fraco de todo mundo, tá, isso é o ponto fraco de todo mundo, essa é uma parte que eu estudo toda semana, se for falar a verdade, hoje eu tava estudando as mãos do Samurai Jack, porque eu tenho um jeito de trabalhar a minha mão, eu tenho uma influência muito forte dos personagens da Warner Brothers e de cartoons dos anos 30, então eu tenho uma tendência muito grande a fazer mãozinhas super redondinhas e tal, e daí eu também tenho influência também do, quando eu quero fazer uma mão um pouco mais, um pouco menos estilizada, um pouco mais realista, um pouco mais realista com indicação dos ossos e tal, eu trabalho muito na linha do Spader Alley da Disney, de 63, se eu não me engano, esse desenho, pra quem não assistiu, assista a Spader Alley, você vai ver o Merlin, que é um personagem, um dos personagens principais, as mãos do Merlin são muito legais, uma mão bem quadrada, é um desenho desenvolvido pelo Milton Kahl, que é um dos principais animadores que já existiu da Disney, um cara super fantástico mesmo, que é um artista legal de estudar também, o Camilustra, perguntando se eu já trabalhei com desenho digital, sim, eu comecei minha carreira no digital, eu fiz ao contrário, eu fiz o caminho ao contrário, eu comecei no digital, bem novo, já com 16 anos, é óbvio que eu desenhava no papel, desde criança, desenhava no papel, lápis de cor, nanquim, todas essas coisas, mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei no digital, e eu trabalhei no digital ali de 98 até 2006, oito anos só digital, só digital, daí em 2006, eu tive a oportunidade de fazer um livro infantil, e a partir daquele dia ali que eu fiz aquele livro infantil, eu decidi que eu ia abandonar o digital, e ia viver só de ilustração tradicional, e de 2016, eu só consegui finalmente, totalmente, ficar sem fazer ilustração digital a partir de 2016, então demorou 10 anos para eu conseguir fazer a desconexão total do desenho digital, tá? Eu uso o digital para fazer um post, para fazer uma correção de imagem, para escanear e fazer uma preparação de imagem para impressão, mas assim, sentar para fazer um vetor, uma impressão, uma pintura digital, ou alguma coisa assim, eu não faço, sabe? Eu tenho, hoje em dia, o meu foco, o meu posicionamento, que é uma coisa que a gente fala muito no curso do gigante ilustrador, para quem não sabe, a gente montou também um curso que é para empreendedorismo, para formação de empreendedores, de ilustradores, empreendedores, artistas independentes, para saber fazer business, para ganhar dinheiro com ilustração, esse curso também está disponível, quando você compra, se você comprar hoje o mestre ilustrador, você imediatamente já tem lá para comprar com desconto gigante, tá? Então, quem quiser se interessar, vai lá, entra no link da minha bio e dá uma olhada lá que vale a pena. Então, assim, eu fiz o processo contrário, eu fiz o processo contrário, eu comecei lá no digital com 16 anos de idade, fui até os meus 24 anos de idade, trabalhando só com o digital, daí com 24, 25, fiz minha primeira aquarela, montei meu ateliê de ilustração tradicional que já faz 15 anos e aí, dali para frente, só estudando tradicional, muita aquarela, muito lápis de cor, grafite, muito nanquim e agora, nos tempos atuais, muito guache, um pouquinho de pastel seco também, tá? E marcador, muito marcador atualmente, tenho trabalhado muito com marcador também, que é uma técnica que, para mim, é de certo modo recente. Quando eu falo recente, gente, é assim, dois, três anos para cá, isso para mim é recente. Então, quando você ficar desesperado aí, falando assim, ah, mas, eu não consegui evoluir ainda, então, tenha paciência, vai fazendo o teu trabalho direitinho, todo dia, passo por passo, grãozinho em grãozinho, e quando você vê, você vê, em março, a gente estava em pandemia, em março, a gente já está acabando o ano, gente. Quem em março teve a sacada, quem em março estava ali, esperto, teve a sacada e falou assim, vou aproveitar esse tempo para me qualificar, para dar um impulsionado no meu portfólio, para aprender técnica nova, para criar um portfólio, para aprender coisa nova, para comprar curso, para desenhar, para, enfim, para conhecer, para estudar, hoje, em novembro, já está voando, já está voando, gente. Eu, quando comecei, quando começou a pandemia, eu tomei uma decisão, que algumas pessoas sabem, mas outras não. O meu sonho de ter um curso digital vinha desde 2016, então, desde 2016, eu, em 2015, final de 2015, eu larguei a universidade, eu dava aula em várias universidades, aqui em Curitiba, e eu larguei a última universidade que eu dava aula, na PUC do Paraná, e aí, em 2016, eu decidi ficar só com um ateliê particular e só com aula online, tá? Era o meu sonho fazer curso online para quê? Para poder atingir pessoas do Brasil inteiro, né? Eu tenho alunos de Manaus, eu tenho alunos da Paraíba, eu tenho alunos de João Pessoa, eu tenho alunos lá de Aracaju, eu tenho alunos da Bahia, né, de Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, eu tenho alunos do Brasil inteiro, eu tenho alunos na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, então, assim, eu sabia, eu queria muito, porque a minha experiência no tradicional, no presencial, foi muito limitada, eu tinha que ir ali na faculdade atender aqueles 50 alunos, que eram 50 alunos privilegiados, selecionados, que tinham condições de pagar lá 1.500, 2.000 reais numa mensalidade de universidade, né, que é uma parcela aí que dá menos de 2% da população do Brasil, e daí eu falei, não, eu quero, eu quero atingir todo mundo, eu quero que todo mundo tenha oportunidade de fazer um curso, de se qualificar em ilustração, eu quero fortalecer, ó, o pessoal agiu aí de Goiás, um salve pra agiu, então, assim, eu quero atingir todo mundo, porque eu sei que tem pessoas que moram no interior aí de um estado, de um Santa Catarina, de um, de Fortaleza, seja lá onde for que você estiver, no interior de onde você estiver, e você, agora com a internet, eu, eu tô assistindo minha live e a gente tá trocando uma ideia sobre ilustração, e esse conhecimento tá chegando pra você, e você vai evoluir no seu traço, você vai se qualificar como profissional, e a internet tá à sua disposição pra você pegar trabalho no mundo inteiro, então você não precisa mais sair da tua casa, você não precisa, ó, o Hauser aí, falando que é do interior de Minas Gerais, né, olha aí a Fer do Canadá, obrigado Fer, então, assim, daqui a 10 minutos vai cair a live, gente, se vocês quiserem que a gente continue mais um pouco aqui o bate-papo da live, só me avisa, que daí eu, eu restarto a live, tá, então, assim, é, a ideia, em 2016, eu escrevi o curso, eu planejei esse curso do mestre ilustrador de cabo a rabo, de cabo a rabo, eu fiz tudo, aula por aula, eu destrinchei, é, descrição, isso, mais aquilo, objetivos, bibliografia, não sei o que, eu investi 13 mil reais numa plataforma, é, uma, de uma plataforma online, que eu mandei fazer, não tinha Hotmart na época, tá, não tinha Udemy, até tinha, mas eu me recuso a entrar nessa plataforma Udemy, porque, enfim, é outro assunto, mas, é, eu, eu e minha esposa, a gente investiu numa plataforma, e olha o que aconteceu quando veio a pandemia, que eu tava falando da pandemia, quando veio a pandemia, eu falei assim, eu não vou mais atender nenhum cliente, tá, então, você vê como a vida muda, né, até 2016, até 2020, eu atendia cliente, eu fazia material didático, etc, a partir desse ano, na pandemia, eu tomei uma decisão, eu não vou mais atender cliente, eu vou sentar a bunda na cadeira, eu vou gravar esse curso, e eu vou ficar só atendendo aluno, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, se for possível, e vou fazer os livros infantis, daqueles autores que eu me identifico, ou seja, autores particulares, eu vou seguir uma vida independente, certo, uma vida independente, o que que é uma vida independente? eu vou atrás de fazer os trabalhos que eu quero, do jeito que eu quero, com a linguagem que eu quero, com o material que eu quero, do texto do autor que eu quero, que eu me identifico, e eu vou atrás do dinheiro, do financiamento coletivo, do financiamento governamental, federal, estadual, municipal, eu vou atrás de recursos, para poder realizar os meus sonhos, então, isso é um posicionamento, gente, eu estou falando num papo um pouquinho mais avançado aqui, para quem é um ilustrador iniciante, talvez não esteja entendendo completamente o que eu estou falando, mas algumas pessoas aqui, provavelmente vão estar se identificando, então, assim, é um posicionamento, tá, eu vou parar só um pouquinho para responder umas perguntas do YouTube, antes que caia a live, tá, se você quiser me ajudar, pode me ajudar, amor, o Pingo, o Pingo, Pingo, do YouTube, professor, eu não tenho muito tempo para praticar, acho que é por isso que ainda sou iniciante, como posso organizar tempo, para lidar com o meu estudo, da escola, do curso, e outros para praticar o desenho, então, assim, Pingo, pelo que eu entendi, você está, né, no ensino médio aí, né, eu vou deduzir que você está no ensino médio, ou no ensino fundamental aí, de repente, você me responde no, no chat aí, para eu saber, mas você tem que separar, pelo menos, você pode separar um tempo diário, vamos supor, meia hora por dia, já é um tempo muito bom, tá, meia hora de estudo por dia, já é um tempo bom, se você conseguir atingir uma hora de estudo, é o ideal, como você pode também, muitos alunos aqui do meu ateliê presencial em Curitiba, eles vêm, e eles só têm tempo, no sábado, aquelas duas, três horas que eles ficam comigo, então, eu tenho alunos aqui no presencial em Curitiba, que eles fazem aula comigo, e eles só desenham no sábado, durante, que eu abro de manhã e de tarde o ateliê, durante oito horas no dia todo, então, se o aluno quiser ficar aqui o dia inteiro desenhando, ele pode, e tem alunos que ficam, eles chegam aqui às nove da manhã, e saem às seis da tarde, então, eles ficam dando um gás, assim, estudando, sem parar, desenhando, criando, e como o ambiente é bem divertido, tem um monte de livro, um monte de coisa, e isso a gente está conseguindo simular também no nosso curso online, quando eu preparei o curso online, eu tentei reproduzir esse espírito que a gente tem aqui do presencial para dentro do online, a gente tem a comunidade, onde as pessoas se ajudam, a gente tem o fórum, a gente tem o chat, o telegram, a galera troca ideia, a galera se ajuda, se conversa, hoje, hoje, no Gigante Ilustrador, o pessoal estava montando o projeto de uma revista, super legal, várias ideias legais, já estavam se coordenando, para poder, já, unir o útil ao agradável, de poder, já que a gente tem que montar um portfólio, por que a gente não monta uma revista, já que está todo mundo junto aqui com o mesmo objetivo, por que a gente não faz uma revista online, e depois a gente pode ir atrás de um financiamento coletivo, imprimir essa revista, enfim, as ideias, quando você, você tem, o que ajuda muito, Pingo, para você arrumar tempo, é você fazer par de uma comunidade, eu falo muito sobre isso também, de você fazer par de uma comunidade, e o que eu ofereço aqui também, não é um curso só, não são aulas gravadas, é um curso com as aulas gravadas, mais de 60 aulas, é o atendimento online, são os navegadores, que são meus braços direitos, que eles vão lá, atendem os alunos, tiram dúvida, acompanham no Telegram, bate-papo, as conversas, as trocas de link, as trocas de livros, de PDF, então é muita coisa envolvida, é uma experiência, não é só você comprar um curso, e fazer uma aula, e é isso aí, fica sozinho no teu canto, e faz teus desenhos, e reza aí para alguém te contratar um dia, não, a nossa ideia aqui, é de que você evolua, para entrar no mercado de trabalho mesmo, atuando como profissional, ou se você está desenhando por hobby, que você se realize, se você se realize como artista, que mesmo você com hobby, um dia você vai querer mostrar do trabalho, você vai querer fazer uma exposição, você tem lá um espaço no shopping, ou numa galeria, ou num café, de repente você vai lá num café, e consegue, deu um probleminha aqui, você vai lá num café, e consegue um espaço para expor, então isso é muito legal, tem muitas possibilidades, vamos lá, vamos lá, a personagem da cabeça, então isso é uma questão de experiência, de técnica, de fundamento técnico, você tem que estar com o fundamento técnico, bem assentado, bem embasado, na técnica de silhueta, de character design, de volumetria, de traço de esboço, de desenho gestual, de geração de alternativas, de model sheets, são técnicas que vão te garantir que você consiga tirar as suas ideias da cabeça e botar no papel aquilo que você está imaginando, e quando você pegar vários desenhos, vários artistas, procure fazer tudo isso no seu traço, por mais que você se inspire em outro artista, você procura trabalhar no seu traço, sempre no seu traço, para você começar a desenvolver o seu estilo próprio, ok? Calática, eu sou um pouco insegura, e depois das aulas, eu consegui sofrer um pouco mais do traço, ela está emocionando. Ah, Calática, que ela fala que é um pouco insegura, e depois que ela assistiu as minhas aulas, ficou mais fácil soltar o traço, fazer algo mais elaborado, sem precisar seguir regras. Então, foi o que a gente começou na semana passada, da Semana Desenho Gestual, quem assistiu, pôde aproveitar bastante conteúdo e soltar o traço. E a Loba Aldança, que você fez um desenho seu de quando você era do começo, de 16 anos? Ixi, eu vou ter que descer lá no ateliê. Quem pediu isso? E a Loba Aldança. E a Loba Aldança pediu para ver um desenho meu de quando eu era bem lá novinho, com 16 anos. eu vou... Daqui a um minuto vai cair a live, tá? Daqui a um minuto vai cair a live. Eu vou prometer isso para... Será que a gente pega agora? Vocês querem mais live ainda? Senão eu vou tomar o meu ovo maltine aqui e vou desenhar, gente. Vou desenhar. Se tiver bom o papo, a gente continua mais um pouquinho. Então tá. Vai cair a live, eu vou tentar pegar lá o sketchbook de quando eu tinha 16 anos, daí eu mostro para vocês. Ok? Então voltem aí e a gente continua a conversa. Pode pegar. O de 98 lá. Pessoal do YouTube, só um pouquinho, que eu estou publicando a live aqui no Instagram. Então vamos lá, vamos pegar as perguntas do YouTube aqui por enquanto. Até quando... Pergunta do Lucas Diniz, é uma pergunta sobre o curso, tá? Até que dia ficarão abertas as inscrições para a turma 3? Vai ficar aberto até... Sábado. Esse sábado. Eu não sei que dia que é sábado. Sábado dia... 13? Dia 14. Sábado até dia 14. Deixa eu ligar aqui a live para o pessoal do Instagram não ficar esperando. Daí eu vou mostrar os desenhos do sketchbook. Não sai da live aí não, que eu vou mostrar o meu sketchbook quando eu era mais novo. Ok. Conectando aqui. Beleza. Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar. Então vamos lá. Vamos lá. Vai ficar no Instagram? Vai. A live já está publicada lá no Instagram para quem quiser assistir no IGTV depois. A Tássio está perguntando. Olá, gostaria de saber se você também vai abordar sobre a pintura sobre animação 2D. a pintura sobre animação 2D. Deixa eu pensar. O tipo de tinta usado. Animação 2D, tinta usada, eu falo de aquarela que serve. Por exemplo, essa pergunta é boa do Atássio porque eu lembrei do make-off que eu assisti esses dias do Cuphead. Não sei se vocês conhecem o joguinho lá, o Cuphead, que lançou em 2017, que é um joguinho inspirado nos jogos dos anos 30, nos desenhos dos anos 30, nos cartoons dos anos 30. E é um jogo super legal. Ele é feito todo a mão, animado a mão. Ele é feito a arte final em nanquim, caneta nanquim. Por acaso, eles usaram as canetas nanquim da Copic, a multiliner. E eles fizeram a pintura digital, no Photoshop, quadra quadro, mas os cenários, os cenários foram feitos em aquarela. Então isso eu ensino no meu curso, a pintar em aquarela, para você poder pintar cenários de jogos, cenários de livros infantis, cenários de quadrinhos, personagens também, se você quiser pintar os personagens, você pode pintar. Então essa pergunta é muito boa. Quando que abre outra turma? Não sei. Não sei. Talvez no Natal, talvez só em janeiro do ano que vem, Matheus. Não sei. Isso depende muito dos nossos patrocinadores, do nosso planejamento, como é que vai estar, porque agora a gente tem três turmas para atender, então é bastante coisa, bastante trabalho para pôr em dia aí. Ok, eu quero desenhar objetos e pessoas, mas não consigo. Isso aí demanda técnica de desenho de observação, né? O Silver Games Play, né? Isso demanda bastante técnica de desenho de observação, embasamento de perspectiva cônica, né? Perspectiva isométrica também, ajuda você a fazer desenho de objetos. E tem um traço, que é um traço que eu trabalho, que é o desenho de produto, né? Existe um traço que é a ilustração de produto, né? É uma técnica específica para você desenhar produto, que é para desenhar objetos, carros, e etc. Eu dei aula na universidade anos e anos sobre isso. O que mais? Sou iniciante, como você recomenda eu começar? Mesa digitalizadora ou mesa de animação tradicional? Olha, senhor Puntel, animação, você começa do desenho gestual, tá? Antes de você começar a ir para uma mesa de luz ou uma mesa digitalizadora, você tem que ter muito desenho gestual na ponta do lápis ali, afiado, entendeu? Então, o desenho gestual é o principal. Daí, se você quiser se alinhar em animação tradicional 2D, aí eu aconselho que você vá para a mesa de luz. Foi como eu comecei. Quando eu comecei quando eu tinha 16 anos de idade, eu comecei numa mesa de luz com animação quadro a quadro, ali no papel. E é muito bom, porque dá um embasamento muito legal. Agora, hoje em dia, tem muitos softwares que simulam, né? A técnica tradicional e daí, nesse caso, você vai precisar de uma mesa digitalizadora, ok? Beleza. Acho que ainda estão abertas, sim, as inscrições para o curso ainda estão abertas. Hoje, a gente tem, para quem não se inscreveu ainda no curso, a gente tem um desconto de R$ 1.003, hoje até meia-noite, R$ 1.003 é um puta desconto. Você vai pagar em 12 vezes aí no cartão de crédito, dá, sei lá, dá menos de R$ 50 a parcela. Como eu falei, é só economizar na pizza e você vai levar esse kit aqui, que é o sketchbook do Jack Skeleton, tá? Até meia-noite de hoje, o sketchbook do Jack Skeleton que eu fiz, você abre uma portinha aqui, tem o Jack lá dentro e esse kit aqui da Derwent, que é um lápis grafite, um lápis aquarelável e uma caneta nanquim. Então, até meia-noite de hoje é o último dia do kit completo, tá? É o último dia do kit completo. Quem quiser garantir o seu kit completo hoje até meia-noite com desconto. A partir de amanhã, quem de repente não conseguiu, não tem problema, a partir de amanhã vai dar pra parcelar no boleto e você vai garantir o sketchbook. Então, todo mundo vai ter o sketchbook, tá? Independente se comprar hoje ou amanhã, todo mundo vai ganhar o sketchbook, que é muito importante pra você registrar os seus desenhos, né? O que mais? Ó, tem gente falando que vai ganhar, quer ganhar um curso de Natal. Eu também, eu quero ganhar um, eu quero ganhar cinco temporadas do Samurai Jack de Natal. Quem quiser mandar aí pra minha casa, tem lá na, no Mercado Livre. Estou esperando o meu cartão de crédito liberar, fiz o pagamento hoje. Massa, massa, Lucas. Seja bem-vindo aí ao curso, Lucas. Muito legal, vai ser muito legal se você puder participar com a gente. Já vem, já há bastante tempo que você me acompanha, eu sempre vejo você comentando, participando, eu acho muito legal. Que bom que você vai decidir eu tomar essa decisão de aprofundar aí teus conhecimentos. Vou fazer igual uma animação igual a Disney antigamente, animação no papel mesmo é bom. Isso aí, André, vai lá, tem muita animação feita no papel que fica fantástico mesmo, o papel, ele não morreu não. Fala de artistas grandes, pra gente se seguir e se inspirar. Eu vou falar de um artista legal que usa uma técnica bem, um material bem simples que tá acessível à mão de todo mundo. Ô, Rodrigo Silva, tatu, que legal, Rodrigo, seja bem-vindo. Então, eu vou falar de um material bem simples que é o grafite. Com o grafite, dê uma olhada no trabalho do Carter Goodrich. Carter Goodrich. Eu vou digitar aqui no chat pra vocês. Carter Goodrich. pesquisa sobre esse cara que vocês vão gostar muito. Um trabalho muito legal e ele faz só no grafite, só no grafite. Ok? Vou digitar aqui também a Aline já colocou aqui pra mim. Carter Goodrich. Ok? Vamos lá. Professor, indica linha azul da Faber? Não, não indico linha azul da Faber. Eu indico linha profissional de material. Economize, compre um materialzinho melhor, se empenhe aí Matheus. Investe num materialzinho melhor que vale a pena ter menos cores do material melhor do que ter um monte de cor do material pior, né? O que mais? De fazer... O José, sinto dificuldade de fazer estilo cartoon mais exagerado. Isso aí demanda técnica, né, José? A técnica do cartoon exagerado demanda uma bagagenzinha de caricatura também, né? De você saber exagerar a silhueta de você trabalhar a composição do character design, né? De você saber fazer, trabalhar com as formas básicas, né? Os shapes básicos pra gerar desequilíbrio entre as formas, a caricatura das formas pra poder fazer o exagero, tá? Basicamente, você tem que estudar sobre silhuetas. A gente fala isso no módulo 3 do curso do Mestre Ilustrador. Não, o Leandro, os brindes do curso vai chegar tudo junto, tá? A gente tem 30 dias aí pra mandar o kit pra vocês. Depois que vocês se inscreverem, depois agora do dia 14, quando fechar as inscrições desse sábado, daí a gente vai... Os cadernos já estão sendo produzidos, né? E daí são feitos à mão, são encadernados à mão, é um trabalho bem artesanal mesmo, bem bacana, o acabamento desses cadernos são impressionantes mesmo. E aí a gente vai enviar tudo junto. Quem pegar o kit de hoje com a caneta, com os lápis, recebe tudo junto. E quem pegar a partir de amanhã, daí vai receber o sketchbook que já é muita coisa, que já é muito legal, é um sketchbook muito especial mesmo que eu fiz e cada turma tem o seu, né? Essa turma é do Jack Skeleton, tá? É do Jack, do Estranho Mundo de Jack. da turma anterior foi do Moby Dick, da outra foi o Walt Disney, então cada um tem a sua turma aí. Ah, a Malvina aqui perguntando justamente sobre isso, sobre a turma 2, o tema estudado foram os mesmos. Sim, o tema de estudo das turmas é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, mas o sketchbook muda, tá? O sketchbook ele é temático por turma, ok? Beleza. deixa eu mostrar aqui então o meu sketchbook agora que o pessoal do Instagram chegou. Então, esse sketchbook que eu mandei fazer, deixa eu ver como é que põe aqui pra aparecer legal na câmera, ele vai ficar invertido aí pra quem tá no Instagram, mas é de 92 a 98, tá gente? Em 98 eu tinha 16 anos, certo? Olha lá, quem tá no YouTube tá vendo certinho. Eu mandei encadernar todos os meus desenhos em folha solta, tá? Todos os desenhos que eu fiz em folha 4 eu mandei encadernar, tá? Quem mora em Curitiba e quiser pegar o sketchbook antes, caso do Ricardo e Urqui, tá? Se você quiser pegar o sketchbook antes, não quiser esperar chegar no correio, você pode me mandar um direct e combinar de buscar aqui no meu ateliê, tá bom, Ricardo? Então, quem for de Curitiba e quiser pegar o kit antes, só vem buscar aqui comigo, tá? Daí a gente combina a data. O curso é sobre o que ao todo? O curso é sobre ilustração, sobre tudo, criação de personagem, sobre criação de cenários, pintura em aquarela, lápis de cor, marcador, nanquim, grafite, tudo, tudo, caricatura, tem um pouco também. Então, do caderno, tava falando do caderno aqui, então eu mandei encadernar todos os meus desenhos de folha solta, são 16 cadernos, tá? É muita coisa. E eu vou pegar um desenho aqui de quando eu tinha 11 anos de idade, por exemplo, 12 anos de idade, ó, esse desenho aqui quando eu tinha 12 anos de idade, ó, desenho de criança, né? Um dinossauro, fiz esse dinossauro desenhado vendo uma fotografia, uma fotografia de um dinossauro, não, vendo um desenho do dinossauro porque não tem fotografia do dinossauro, né? Mas fiz com bico de pena e nanquim, então esse é um desenho quando eu tinha aí meus 11, 12 anos de idade, tá? Vamos pegar outro aqui, ó, referências, por exemplo, né? Eu desenhando coisas da Disney aqui em 94, ó, 94, esse aqui, ó, os pinguinzinhos da Mary Poppins, quem conhece o filme lá, Mary Poppins, vai lembrar dos pinguinzinhos da Mary Poppins, feito com caneta nanquim, tá? O que mais que eu tenho de referência aqui pra mostrar pra vocês? Referência de quadrinhos, também de 94, copiava quadrinhos, dá pra ver aí o Batman? Tá? Nanquim, isso aqui, tudo baseado, né? Isso aí, eu tentando formar o meu estilo, né? Sim, Ruter, Rute, é, eu peguei todas as folhas soltas que eu tinha, todas, eram muitas, 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 dava acho que 1,20m de altura de papel, e mandei encadernar a mão, tá? Mandei encadernar artesanalmente, nesse encadernador que trabalha pra mim, né? Deixa eu mostrar um outro desenho aqui, então, mais pra frente, ó, aqui um que eu já criei, ó, uma nave espacial, esse aqui, acho que eu tinha uns 14 anos, ó, tá? Uma nave espacial, você vê que tem muita influência aí, tem muito traço aí dos super amigos, né? A época dos super amigos, aquelas, aquelas, tipo a nave invisível da Mulher Maravilha, era mais ou menos dessa linha aí, tá ok? Opa, o que mais? Vamos pegar outro aqui. Olha, fiz variações ainda, né? Fiz variações, tem variações da nave aí, tá? Um pouco de influência também dos comandos em ação, hein? Tinha muito comando em ação, muito brinquedinho do comando em ação. Vamos lá. Influência de onde está o Wally, um desenho que eu fiz baseado no traço do Wally, tá? Vários personagenzinhos numa pista de atletismo, pessoal do YouTube aí, ó, tá? Isso aqui eu tinha meus 14 anos, por aí. Vamos seguir. Aqui, deixa eu ver de quando que é esse aqui, 96, 96 eu tinha uns 15. Aqui já é um desenho já pra um pouco de RPG, né? Jogava RPG, e aí fiz essa essa geleia aqui, tá? Esse monstro geleia aí. Matheus, como é que para pra pensar em cópia? tem que pensar na técnica de criação, o processo criativo. Eu falei isso lá na semana do desenho gestual, sobre o processo criativo, os quatro pilares, né? Falei sobre desenho de observação, desenho de influência, né? A cópia como influência, a técnica, e daí a criatividade, né? Então, os quatro pilares. As minhas tirinhas também, eu fazia tirinhas quando eu tinha lá meus 15 anos, né? tirinha aqui, o cara com o baldão de leite, e a vaquinha, daí ele vai lá ordenhar a vaca, e daí a vaca murcha e o balde de leite cheio. Que piadinha boba, assim, né? Tirinha, sempre gostei de tirinha. O que mais? Ó, aqui, gente, isso aqui é bem legal. Isso aqui foi em 97. 97 quando eu fiz aquele curso de animação que eu comentei com vocês, tá? Olha aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito. Mas aqui, ó, fazendo os exercícios, ó, com lápis de cor, do jeito que eu ensino pra vocês, ó, com lápis de cor, tá? Aqui, ó, estudando as formas primitivas que eu tanto falo pra vocês. Tudo com traço solto, ó. Foi quando eu comecei a soltar meu traço, ó. Ó, estudando narizes, estilos de nariz, né? Estilo de olho, bigodes. Isso aqui era uma apostila que tinha do curso e eu redesenhei a apostila inteirinha. Então, como que você trabalha a tridimensionalidade do personagem, né? Como que você desenha ele de lado, como que não deve fazer tá? Então, tá aí. Tá? Isso tudo, ó, 16 anos eu lá estudando personagem, né? Técnica de fazer personagem. Tá? O que mais? Vou mostrar mais um aqui, daí a gente continua um pouco do papo e depois encerra. Ó, da Warner Brothers aqui, tem o Frajola. Deixa eu pegar um pouco de discussão. falei do Estado era leio, ó. Esse aqui também de novembro, quando eu tinha 16 anos de idade, eu gostava, eu gosto muito desse desenho do Merlin. Tá? O Merlin do Espada da Lei. Ok? Então é isso, gente. Isso aqui é um caderno de quando eu era mais novo. Mandei encadernar, porque storyboard, sketchbook, como eu falo, é... Sketchbook é história, né? É pra você registrar a sua história. Então, você tem que ter um sketchbook, né? Tem que ter um sketchbookzinho na mão, pra quê? Pra você garantir o registro da sua história, né? E esse registro das suas ilustrações, que é a narrativa, que são essas histórias que você tá tentando reproduzir. Então, assim, dentro do meu sketchbook, é... Por exemplo, ó, só pra vocês terem ideia como isso é verdadeiro. Essa é a página que eu fiz aqui, tá? Do... Do... Que eu tô estudando o Samurai Jack, os personagens do Samurai Jack. Ontem, ontem de manhã, essa página, acho que é de manhã, deixa eu ver a data aqui. Eu sempre ponho a data aqui no cantinho. Dia nove, tá? Então, foi de ontem de manhã. Eu tava estudando direto no Nankin pra fazer um traço bem solto. E olha aqui o que eu escrevi aqui no cantinho, ó. Nesse cantinho. Tô pegando o jeito de desenhar armaduras de samurai. Muitos detalhes. Então, assim, eu anotei no cantinho do papel uma realização minha, né? Porque eu nunca fiz... Eu comecei... Acho que as primeiras... O primeiro estudo de armadura de samurai que eu fiz foi agora, um mês atrás, pra fazer a logo do Gigante Ilustrador, tá? Que é esse curso de empreendedorismo. Então, eu fiz um samurai grandão, assim, e daí tem um samurai pequenininho. Enfim, um dia eu mostro pra vocês esse logo, como é que eu fiz. Mas foi a primeira vez que eu desenhei uma armadura de samurai. Então, eu peguei as fotos dos samurais na internet, comecei a fazer os estudos das armaduras, etc. E aí, eu fui... Eu queria saber um jeito mais estilizado, Mais minimalista de trabalhar. Aí, eu assisti o samurai jane e fiz estudo aqui do samurai, do pai dele, né? Lutando com a armadura, tá? Então, assim, é infinito, né, gente? É infinito. Você, quando entra nesse mundo da ilustração, não tem fim, né? É muito legal. Vamos ver se tem mais perguntas no YouTube aqui e se tem também no Instagram, a gente encerra já por hoje pra vocês irem descansar. Onde fica o meu ateliê? Em Curitiba. Curitiba, Flávia. Meu ateliê presencial fica em Curitiba. Quem perdeu a semana do gestual perdeu, gente. Era daquela semana era um brinde aí, um presente pra vocês. Quem assistiu, assistiu. Obrigado, Carlos. Obrigado. Mas era, de novo, eu desenhava, né? Eu fazia, ia lá, tentando, né? Mostra o esquete do samurai. Deixa eu ver se eu tenho um desenho que eu fiz que eu acabei fazendo em folhas soltas. Ah, eu tenho aqui, ó, um esquete do samurai. Não fiz em folhas soltas, não. Aqui, ó. Esse aqui eu fiz baseado em foto, ó. Tá? Esse foi o primeiro samurai que eu desenhei. Tá? Porque ele tem aquela máscara de demônio e tal. Então, esse aqui foi o primeiro. peguei uma foto de um samurai lá que eu achei, aquelas fotos antigas de samurai, e fiz esse samurai pra entender como é que era a armadura. Tem vários estilos, né? Tem vários estilos de armadura de samurai. É impressionante. Legal. Se eu for digitalizar meus sketchbooks, eu eventualmente digitalizo meus sketchbooks pra publicar nas minhas redes sociais, né? Mas, não sei, no futuro, quem sabe eu faça um compêndio, assim, dos melhores desenhos do meu sketchbook e lanço um livro aí pra vocês terem na estante de vocês. Flávia, você mora em Curitiba? Então, o ateliê presencial só vai voltar, a previsão de voltar ao ateliê presencial é pra março do ano que vem, gente. Por conta da pandemia, né? O troço tá feio ainda e a gente tá em isolamento social aqui. É... No curso eu mostro como fazer model sheet? Não. Não entrei nessa parte do model sheet. Mas isso é um conteúdo que os nossos navegadores podem estar complementando, John. A gente tem dois navegadores que atuam na comunidade fechada do curso e eles tinham dúvidas pontuais dos alunos, né? Eles corrigem desenhos, etc. Isso é um conteúdo tranquilo que dá pra fazer extra. basta você se inscrever lá e falar pô, eu queria aprender mais sobre o model sheet. Daí a gente vai lá e monta uma aula gravada disso. Ó, a Cláudia se inscreveu na turma 3, seja bem-vinda. Quero... Quero soltar o traço, criar meus próprios desenhos, legal. Professor, eu comecei a desenhar agora, sou apaixonado pela arte, tenho medo de não ser bom o bastante porque eu comecei há muito tempo. Jadson, se você não começou há muito tempo, então é natural que você tenha um traço iniciante, né? Que você tenha um traço iniciante. Fragão? Onde o Fragão? Ah, o Fragão, sim. O Fragão começou agora, Sérgio, tem vários alunos que começaram agora e já estão desenhando, né? É questão da técnica, com a técnica, você acelera e consegue combater esses medos aí que você tá tendo aí, Jadson. O que mais? Ó, Fer, tem uma pergunta sobre o curso. Eu sou da primeira turma e ainda tenho umas dúvidas sobre anatomia. Onde posso postar minhas dúvidas? Posta lá no Telegram da turma 1, Fer, posta lá na turma 1, tá? Que aí eu te indico uma bibliografia pra isso. Legal. Obrigado, Isabela. Isabela tá agradecendo por me inspirar, retomando algo que deixei de fazer há mais de 20 anos e hoje desenhar novamente eu respiro. Então, você vê, tem gente no curso de todas as idades, né? Tem gente nova, tem gente mais velha, tem gente que é profissional, tem os iniciantes, tem gente que tem 50 anos, tá lá começando a desenhar agora e em questão de um mês já tá pegando a mão, já tá pegando o traço. Então, é muito legal ver o pessoal evoluindo e combatendo os medos, né? Combatendo os medos. Todos esses medos que a gente tem de criar personagem, de botar o lápis no papel, de estragar o papel, de usar o sketchbook, né? Muita gente tem medo que pega lá o sketchbook, né? Novinho, bonitinho, daí pega lá na página 1 e fala agora o que eu vou desenhar na página 1, né? Então, como é que eu vou, o que eu vou fazer nesse sketchbook? Será que vai demorar muito pra acabar ele? Será que vai ficar legal? E se as pessoas verem o meu sketchbook, né? O que elas vão dizer? Então, assim, é muita dúvida, né? É muito medo. Então, isso tudo na comunidade, lá a gente tira dúvida, a gente quebra todos esses medos, todas essas travas aí que vocês têm. Aqui, ó, Lufenago. Então, tem indicação de livro de ilustração. Depende, depende de que área que você quer pra que área. Se for de criação de personagem, tem o The Silver Way. The Silver Way, do Stephen Silver. Tá? É um bom livro. Legal. Tem gente que não tá conseguindo entrar no grupo do Face, na Turma 13, porque o grupo não é mais no Face, é no Sparkle. Ok, gente? Vocês têm mais perguntas? Vocês têm mais dúvidas sobre a questão do medo? Vocês têm algum medo aí que eu não falei? Foi legal? Não foi legal? Não foi legal? Deixa um coraçãozinho aí, um comentário. Tira uma print aí, coloca nos teus stories, falando o que você achou dessa live. Vamos lá. Se vocês têm mais perguntas, senão eu vou encerrar a live pra terminar, tomar o meu Nescau aqui. Sem medo de ser feliz, né? Então tá bom. Gente, obrigado pela presença aí, obrigado pela participação. Lembra que até bem à noite de hoje, tá aberta as inscrições com o kit completo do Mestre Ilustrador, tá? Com desconto de R$ 1.003,00. Amanhã, quem não puder, só puder amanhã e quiser pegar boleto parcelado em até 12 vezes, se eu não me engano, tem amanhã, a partir de amanhã, boleto parcelado com R$ 963,00 de desconto e sketchbook garantido. Valeu? Um abração, então. Fica com Deus todo mundo. Falou. Vamos lá, galera do YouTube. Valeu, galera. Obrigado pela presença aí. Obrigado pelos comentários. E a gente se vê essa semana, talvez a gente se vê de novo aí numa live, com os desenhos. Me siga lá no Insta, quem não tá seguindo. Deixa um joinha lá, uma curtida. Manda um comentário, se tiver mais dúvida. Valeu? Um abração, então, galera. Fica com Deus. O que é isso?